São coisas muito boas a se planejar, não é mesmo? E quando chega no final do ano, como hoje, muitos começam a fazer seus planos para que a partir do novo ano, tudo melhore. Então começam os desejos de feliz ano novo pra cá, feliz ano novo pra lá. Todo mundo desejando melhoras. É claro, desejar melhoras é sempre muito bom, com certeza. Claro que isso é bom. Mas, vamos ser sinceros, e eu vim aqui hoje para refletir com você sobre isso. Vamos falar a verdade. O que muda de um ano para o outro? Eu vou ser bem sincero, eu não costumo celebrar nem desejar feliz ano novo. E sabe por quê? Porque não é e nunca foi a mudança de um ano que fará as coisas melhorarem. Que diferença faz de 2021 para 2022? Qual é a diferença do dia 31 de dezembro para janeiro e do dia 31 de janeiro para fevereiro? Seja sincero. Seja sincero. Que diferença faz? Não tem diferença. É tudo ilusão. Não muda nada. Queridos, são apenas números. São só datas. Vamos ser realistas. Para e pense nessas frases famosas. O ano que vem, eu vou. O ano que vem, eu faço. O ano que vem, eu consigo. O ano que vem, eu começo. O ano que vem, será tudo melhor. O ano que vem. O ano que vem. O ano que vem. Na verdade, a bem da verdade, o ano que vem é muito tempo para algumas coisas, sabia? Para muitos, são tantas preocupações que o ano que vem nem chega ou nem chegou. Todo novo ano, traz consigo uma porção de outras coisas que não planejamos. Muitas não esperadas ou grandes surpresas que balançam a vida de todo mundo. Em 2019, muitos deixaram planos para realizar em 2020 e tiveram que interromper por causa da pandemia. De 2020 para 2021, também tiveram que interromper. Tudo teve que ser adiado. Tudo bem que foi uma fatalidade. Mas é exatamente isso que temos que ter em mente, queridos. Nós não temos controle de nada. Então, pare de ficar adiando as coisas. Pare de esperar para o ano que vem. O que tiver que fazer, faça. Não deixe para chegar em dezembro de 2022 e começar a planejar as mesmas coisas para 2023. Você pode até pensar que eu estou sendo pessimista. Mas não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não deseje feliz ano novo. Deseje novas atitudes. Pois o ano que vem, 2022, será o mesmo se as suas atitudes forem as mesmas. Ninguém precisa de um feliz ano novo. Precisamos mudar nossas escolhas. Tomar novas atitudes. Dar um novo rumo em nossa vida. Ou tomar atitudes para aprimorar aquilo que já está caminhando corretamente em nossa vida. A mensagem que eu quero te passar hoje é que nada adianta ficarmos fazendo milhões de planos para um novo ano e ficarmos parados, no mesmo lugar, sem atitude, sem ação. Não é um novo ano que mudará a sua vida. Não. O que mudará a sua vida serão suas escolhas, suas atitudes, sua vontade de vencer, junto com a determinação de enfrentar os desafios e nunca desistir. E pare com esse pensamento que o ano que vem eu faço, o ano que vem eu mudo, o ano que vem, o ano que vem. Pare com isso. Está certo que agora o ano já acabou mesmo e tudo o que fizermos será mesmo no novo ano. Mas coloque em sua mente que algumas coisas não podem esperar. E o que você puder fazer agora, faça sem demora para não chegar em dezembro de 2022 e começar a planejar as mesmas coisas que planejou para 2021. Olha, muitas coisas nem precisam de planejamento, viu? Nem precisa da oportunidade perfeita. Às vezes, uma simples atitude é o que basta. Então, querido amigo, querida amiga, hoje, eu não vim aqui te desejar feliz ano novo. Não. Eu vim desejar a você que a partir de agora, independente da mudança de ano, que a partir de agora, você possa pensar, meditar, e refletir muito em sua vida. E que Deus, nosso Pai, te ajude a fazer boas escolhas na vida e a fazer as mudanças que tanto precisa. Lembre-se, o ano não muda se você não mudar. Que Deus abençoe a sua vida.